Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui num apartamento na rua 2970, muito próximo da Avenida Brasil, um apartamento com 3 suítes, 3 vagas de garagem, com uma linda vista pro mar. Vem comigo conhecer esse apartamento que você vai se surpreender. E aqui eu já estou dentro do apartamento, na parte da sala, já mostrar pra você a melhor parte desse apartamento, que é essa linda vista pro mar. Então a gente tem na sala essa vista tanto pra Barra Sul, como eu vou levar vocês aqui nessa janela, e o dia está lindo, olha só que maravilha essa vista. Imagina você passar o Réveillon aqui em Balneário Camboriú com essa vista, vendo os fogos, vendo a cidade toda iluminada, com um lugar pra você fazer a sua janta, a ceia. E ali a gente tem uma vista pra Barra Norte, vamos dar uma olhadinha aqui na vista do lado de cá. Olha só. Então aqui a gente consegue ver a cidade pra Barra Norte. Então a gente tem uma vista muito ampla de toda a orla de Balneário Camboriú. Mostrando um pouquinho do apartamento pra vocês. Então a gente tem uma mesa de jantar aqui, grande, né, do lado da sala de TV. A sala com o sofá, duas poltronas, TV. Olha só. Uma parte muito boa, né, pra gente estar convivendo com a família e os amigos. A cozinha é integrada. Depois eu vou ali na cozinha mostrar também. Então temos esse living aberto e bem amplo de convivência, né. E aqui, de novo, mostrando pra você essa vista para a praia. Então, bastante janelas. Apartamento bem iluminado. Temos churrasqueira aqui, guardadinha, né, uma churrasqueira, bancada. Aqui fica a parte da cozinha, fogão, geladeira. Temos aqui uma máquina de lava-louça, micro-ondas. Do lado da cozinha nós temos a área de serviço. Então, uma máquina de lava-seca, tubulação de gás pra água quente em todas as torneiras. Aqui fica a parte dos ar-condicionados. Então essa aqui, ó, é a vista da cozinha para a sala. Olha só. Então, um living bem amplo e aconchegante. Então agora na parte dos quartos, temos três suítes. Vamos começar com a suíte aqui dos fundos. As suítes com ar-condicionado. Pegando o sol da tarde, agora são três e meia da tarde. Então pega o sol da tarde, olha só. Parte de nichos. Com vista também. Vamos aqui ver a vista desse quarto. E lá no fundo a gente consegue ver a roda gigante. Não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas aqui a gente tem vista para a roda gigante. Então uma vista muito bonita desse quarto aqui também. Um armário, duas portas com espelho, ar-condicionado e aqui o banheiro da suíte. O banheiro também está completinho, pronto para usar. Vamos seguir para a segunda suíte. Então temos aqui a segunda suíte, também com vista para a roda gigante, dá para ver daqui. Então todas as suítes têm uma boa vista, né? Então aqui temos os nichos e um guarda-roupa aqui também, ar-condicionado instalado. E aqui atrás da porta nós temos o banheiro da suíte. Banheiro completo também, pronto já. Tudo muito bem instalado. E agora a suíte principal, ela tem esse espaço aqui de closet, né? Onde a gente tem bastante nichos, bastante gavetas, ó. Um espaço bom para guardar as coisas. E aqui temos o banheiro da suíte. Também prontinho já para usar. Ar-condicionado já instalado, espelho. Aqui para colocar uma televisão, cama de casal. Aqui você pode depois fazer do seu jeito, né? Se quiser tirar esse papel de parede, mudar, fazer diferente, né? Temos aqui o armário. E a vista dessa suíte também é muito bonita a vista. Olha só. Temos uma vista para a praia. Imagina o Réveillon aqui, gente. Que coisa mais linda. Os fogos aqui na frente estourando. E você curtindo o Réveillon de casa, de camarote. Uma linda vista. Olha só que bacana. E agora estou aqui embaixo do prédio, na área de lazer. Para mostrar que temos no prédio piscina adulto e piscina infantil. Aqui dentro temos sala de jogos, sala de festas e academia. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o apartamento aqui no edifício Terra Brasilis. O último andar. Um apartamento excelente. Muito próximo da Avenida Brasil. E com uma vista linda para toda a orla de Balneário Camboriú. Então esse apartamento tem 110 metros quadrados. Três suítes e três vagas de garagem muito boas. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Para continuar vendo vídeos como esse toda semana. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.